Boa noite, o Brasil deve registrar cerca de 625 mil novos casos de câncer por ano de 2020 a 2022 de acordo com a publicação do Instituto Nacional do Câncer. Hoje o Frente a Frente fala sobre essa doença tão comum, a incidência, tratamento, prevenção e as novidades da medicina. O nosso convidado é doutor pela Universidade de Sheffield na Inglaterra e é atualmente diretor técnico da Clínica de Oncologia de Porto Alegre. Nós estamos recebendo o doutor Jefferson Vinholes. Também contamos com a presença dos colegas jornalistas Alexandre Costa do blog Jornalismo Independente, Laura Medina, apresentadora do programa Mais Saudável da Band TV e Daniela Moraes, jornalista e ex-paciente de câncer. Uma boa noite a todos. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço por estar aqui. Tá certo. Como eu comentei anteriormente, então o Brasil deve ter aí 625 mil novos casos até 2022. A minha pergunta é, a incidência do câncer, ela tem aumentado? Tem aumentado. Então, ano a ano a incidência do câncer tem aumentado por N motivos, né? E só para nós botarmos, colocarmos em perspectiva, né? São 600 mil casos no Brasil e no mundo de casos novos todos os anos são 19 milhões, né? Comparados com o coronavírus que está em 110 mil, só para nós termos uma ideia da dimensão do câncer, né? E 9 milhões e meio de mortes todos os anos, comparados no momento com 4 mil mortes do coronavírus. Então, é um grande problema de saúde pública, né? E tem alguns motivos que a paraíso está ocorrendo, né? Mas um dos grandes motivos é que nós estamos vivendo mais, né? E quanto mais se vive, mais chance de ter tumores em geral, na realidade, né? Doutor Jefferson, falaste exatamente isso, né? Estamos vivendo mais, mas eu observo o número de incidência, né? O número de câncer aumentando em jovens. Exatamente. E por quê? Em jovens também. Vamos trabalhar com essa questão da prevenção, dessas questões que poderíamos, de que forma prevenir, o que causa esse aumento em jovens? Então, esse é um grande debate, principalmente em câncer de mama. Então, para nós termos ideia, câncer de mama deve acometer uma em cada oito, sete mulheres, né? E só para ter no lado masculino, câncer de próstata, a mesma coisa, né? Só câncer de próstata na idade mais velha. Então, só para a gente ter ideia, todas as famílias americanas vão ter um caso de câncer. Todas as famílias americanas vão ter um caso de câncer. Então, uma em cada quatro pessoas, cinco nos Estados Unidos, vão ter câncer. Então, já tem vários fatores de risco que é por câncer de mama, mas ainda não é completamente claro por que é que as mulheres, por que é que no Brasil está tendo isso, não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa, está tendo mais pessoas jovens com câncer de mama. Quais são as hipóteses para isso, né? Primeiro, as mulheres costumavam engravidar mais cedo do que estão engravidando, né? Então, tem um grande número de casos de mulheres engravidando mais tarde, né? 35, quem sabe 40 anos até, né? Isso é um dos fatores que... é um fator de risco, né? As mulheres que não têm, né? Que engravidam mais tarde. Outro tem mulheres que nem querem ter mais filhos hoje em dia, né? Esse é outro fator de risco que vai se levando. O estresse tem alguma parte nisso. Então, está ficando cada vez mais claro que o estresse tem alguma parte. Então, nós somos muito mais estressados hoje do que os nossos pais eram, muito mais ainda do que os nossos avós eram, né? E o estresse, ele tem uma relação com a imunidade, que está cada vez mais chegando perto de ser completamente entendido, né? E a imunoterapia, vamos dizer, que é a grande novidade que tem no tratamento de vários tumores. Então, o estresse acaba afetando a imunidade. E as últimas pesquisas que eu estava vendo parecem que... E afeta rapidamente, assim, a pessoa se estressa. Eu vi que 15, 30 minutos depois já tem alguma coisa no sangue, pode ser medida alguma substância, mostrando que o estresse já atingiu a nossa corrente circulatória. Então, essa relação entre mente e corpo está muito mais próxima de nós termos mais pistas sobre ela do que tínhamos no passado. E o estresse, um dos grandes fatores do estresse, é aumentar a obesidade também. O estresse é um dos grandes fatores da obesidade hoje em dia. Não só da obesidade, como o aumento da circunferência abdominal, né? Tem muitas pessoas que têm peso normal, né? Mas tem a sua circunferência abdominal aumentada. E isso já está claro. Mesmo que a pessoa tenha peso normal, só a circunferência abdominal aumentada é um fator de risco para tumor de mama, para tumor de pâncreas também. Seria a gordura visceral. Exatamente. A gordura visceral, que é diferente da gordura das outras partes do corpo, né? Então, esse é possivelmente um outro fator que está envolvido. Alimentação. Então, aí entra, aí aumenta, né? A alimentação. A alimentação aumenta. Então, por exemplo, tem coisas comuns que estão cada vez mais claras que podem aumentar o risco de câncer. Alimentação barra bebidas, por exemplo. Refrigerantes. Refrigerantes. Então, refrigerantes, tem estudos recentes mostrando que os refrigerantes aumentam, né, a incidência de câncer. São um fator de risco para câncer. Isso não sou eu que estou dizendo, né? A Organização Mundial da Saúde, se a gente for lá e ver recomendações, uma das sete, oito recomendações básicas, limite o uso dos refrigerantes. Nós estamos falando dos refrigerantes não diet, né? Para câncer, só entra os refrigerantes normais, assim. Pô, mas por que isso? Por que isso? Porque um é a obesidade. Os refrigerantes aumentam o estresse inflamatório e aumentam a obesidade. Mas tem um estudo recente agora da Austrália, que mesmo em pessoas que têm peso normal, os refrigerantes podem aumentar a gordura visceral e estão levando a aumento do risco do câncer, mesmo em pessoas que tomam refrigerantes e não são obesas, né? Então, os refrigerantes é uma das coisas que está aparecendo por aí. Os alimentos processados. E dois, os alimentos processados. As carnes processadas. São ótimas, né? Aqui, quem não gosta de salchão, linguiça, tocinho, torresmo e por aí vai, mortadela, presunto. Tudo ótimo, o gosto é ótimo. Só que, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde, claras para câncer, não toma, não coma. Carnes processadas. Por quê? Aumenta o risco de câncer. Aumenta o risco de câncer. Tem um nível seguro? Não se sabe se tem um nível seguro para as carnes processadas. Ou não coma, ou coma pouco. Porque acaba aumentando. Quais são bem, qual é bem o caminho por isso onde acontece? Os caminhos não são completamente claros ainda. Mas já tem uma das recomendações básicas, carnes processadas. Doutor, ainda falando em prevenção, quais são os exames de rastreamento que os homens e as mulheres devem fazer para evitar o câncer, para descobrir precocemente? Do câncer de mama, por exemplo, é a partir dos 40, 45 anos, mamografia e ecografia mamária. Cada país define a sua idade de começo de rastreamento. Então, na Inglaterra é um pouco mais tarde. Mas, vamos dizer, o que nós recomendamos em geral é 40, 45 anos. Então, mesmo naquela pessoa que não sinta nada. E o autoexame é importante ainda? Eu acho que sim. Então, quando fazer o autoexame? Todos os meses. Ah, mas por que todos os meses? É porque é todo mês. A gente tem que se cuidar. Se a gente vai se cuidar do coronavírus todos os dias, todos os minutos, né? Hoje tinha pacientes no consultório que nem querem apertar a mão. Pô, então está se cuidando de uma coisa importante. Puxa, então quem sabe a gente se cuida da mama todos os meses. Pela mesma vez por mês se faz o autoexame. Depois, ir no mastologista ou no gineco todos os anos, né? Ele tem que fazer um exame, né? Porque nem tudo aparece na mamografia e na ecografia mamária, né? Antes, você certamente deve conhecer pessoas que não apareceram ou que não apareceram direto por... Num exame, a pessoa sentiu uma dor, alguma coisa. E claro que naquelas pessoas que têm familiares com câncer de mama tem que se começar 10 anos antes, né? Então, quem tem um familiar que teve câncer de mama tem que botar... Familiar que teve câncer de mama com 46, 10 anos antes, tem que começar a prevenção. Isso é, além da consulta, tem que fazer exames. Mamografia, ecografia mamária, que é para checar isso. Mas, claro, todos esses exames são para a gente pegar no início, né? Em termos bem simples, assim, porque as pessoas... Puxa, eu estou fazendo exames, mas mesmo assim eu tive, né? É porque os exames não vão prevenir da pessoa ter, né? E é comum as pessoas terem esse engano antes de um dia. Puxa, mas eu fiz tudo certinho e acabei tendo ainda. Os exames só pegam no início. O que é o início? Para ter um centímetro de tumorzinho lá, alguma coisinha lá, que dependendo da mama nem dá para tocar um centímetro, né? Não consegue palpar ali um centímetro. Já tem bilhões de células. E no caso dos outros tipos de câncer? Nos outros casos. Câncer de próstata, por exemplo. Câncer de próstata, a partir dos 50 anos, tem que se fazer o PSA. Pô, mas que é o exame, que é o antígeno prostático específico. E, claro, a partir dali, todos os anos. Assim que nem a mamografia e a ecografia. Mas só o PSA não é suficiente. Porque tem casos que o PSA está normal e escapa. Mesmo assim, então tem que fazer o toque retal? Eu estava vendo até um paciente que teve isso. O PSA era normal, mas o urologista palpou no toque e estava me dizendo Pô, doutor, isso é que é ser másculo, doutor, né? É ir lá, fazer o exame e aparecer, né? Não é como os meus amigos que ninguém foi lá fazer o exame. Eu fui ao PSA normal e eu tinha tumor. E detecção precoce é fundamental, né? Para a cura. Fundamental. E, claro, isso tudo que a gente está falando é a prevenção secundária, né? Claro, a prevenção primária ainda, que nós estamos falando antes, eu acho que vai criar... Nós estamos chegando a uma fase que a prevenção primária vai ser mais importante. Como é que eu faço para não ter? Não para pegar no início, né? Não para descobrir quando está pequeno ainda, né? Eu queria retornar à questão da alimentação, né? Recentemente o governo aprovou uma série de agrotóxicos que são proibidos na Europa, em alguns outros países. E como é que os médicos veem essa questão? Como é que são os estudos que nos deixam tão preocupados? Isso. Sabe que essa é uma questão que está muito em surto. Toda essa questão de prevenção primária, é isso. Por exemplo, os agrotóxicos e câncer. Está sendo muito estudada. Agora, faz pouco tempo. De repente. Porque certamente o que ganhava manchetes antes, ou tinha mais investimentos, são remédios novos, cirurgias novas, tratamentos novos. Mas essa questão da prevenção primária, ele é muito mais difícil de chegar a conclusões, né? Mas eu acho que é mais importante ainda do que o resto, né? Então, tem evidências definitivas? Não. Mas tem uma suspeita forte que os agrotóxicos estejam envolvidos com alguns tumores, né? Tem uma suspeita boa que isso esteja acontecendo, né? Então, principalmente elas rurais, a gente vê algumas áreas, né? Que tem uma grande incidência. Mas não se chegou ainda no preto e no branco, como se chegou para refrigerantes, por exemplo, ou para outras situações aí. Mas há uma suspeita, eu não tenho dúvidas. Tem grandes trabalhos sendo feitos em relação a isso. Sabe que quando começou o programa, foi falado dos números aqui, eles são assustadores, né? São. Eu fico pensando no Sistema Único de Saúde, mas não só no Sistema Único de Saúde, quanto no sistema todo, né? Como é que o Brasil está para atender essa quantidade de pessoas que sofrem com a doença? O Brasil está se equipando para isso, mas nós temos o SUS ainda, vamos dizer, em uma reformulação agora, né? Nós não temos aparelhos, vamos dizer, não temos aparelhos de radioterapia suficientes, né? Em muitos, o Rio Grande do Sul ainda, em relação ao resto do país, está muito bem, vamos dizer assim, que tem estados que é muito mais difícil, que as pessoas demoram meses para ser atendidas. Isso ainda é comum em vários estados, né? Tem a questão da lei também, né? Exatamente, a lei, claro, as leis do Brasil tem lugares que se seguem mais. Aqui no Rio Grande do Sul, são uns lugares que, né, que está indo bem isso, né? Que isso está indo bem. Mas tem vários estados do Brasil que demoram muito para as pessoas terem o seu primeiro atendimento. E outra coisa do brasileiro também é ele se conscientizar que tem que ir atrás, né? Então, puxa, às vezes as pessoas, mesmo jovens, deixam chegar no último que não pode mais, né? Nós estamos com uma paciente jovem com 30 anos, com câncer de mama agora, 30 anos, namorando tudo. Poxa, chegou com um tumor de mama de 10 centímetros. Puxa, e ela, jovem, bonita, esse, pá, meu namorado não viu, tu não vê, a mãe não vê, né? Quando tu fica lá, né? Não viram, mas eu que não vinha, eu que não queria ir, porque eu estava com medo. Processo de negação, né? Eu estava com medo, eu estava com medo de chegar aqui e fazer tudo isso. Tem uma grande barreira, assim, é a negação. A pessoa sabe que tem, né? Quando chegou em 10, a pessoa já sabe, né? Está duro, está ali, tudo. Mas a pessoa quer adiar o momento, né? Que é uma característica um pouco, né, da nossa sociedade, assim, adiar o momento, né? Por exemplo, eu fiquei três anos na Inglaterra, né? E um ano e meio na Bélgica. Lá era assim. Aqui quem faz mamografia e ecografia é a minoria da população, né? Quem sabe, não se tem números exatos, mas quem sabe 15, 20%. Lá na Inglaterra era assim, o governo manda uma carta que é para a pessoa. Sua mamografia está marcada para o diatal. Não tem história. Não perguntou, não é uma carta, compareça ao ambulatório para ser vista para o médico X, não. Sua mamografia está marcada para o diatal. Ah, e daí a pessoa que não ia, dois meses depois, nova carta. Não vai? Três meses depois, aparece uma enfermeira na casa da pessoa. Temos que ir lá. Então, assim, a prevenção primária é fundamental para que a gente não acabe nesse... Fundamental para a gente não acabar aí. Nesse ponto. Tem um estudo desse, de janeiro agora, mostrando que essas dietas com baixas de carboidratos, né? Que está se usando para emagrecimento, para essas coisas todas. Não se tinha até hoje uma clara associação que isso pudesse ajudar para a prevenção do câncer. Mas tem um dado agora de dois meses atrás, que essas dietas que diminuem a energia das gorduras, principalmente, né? Na alimentação, puderam prevenir muitos casos de câncer de mama no estudo com milhares de mulheres. Isso entra o quê? O carboidrato. Carboidrato e gorduras. Diminuição da quantidade... O estudo é assim, você diminui 20% das calorias que você come na sua alimentação. É, às vezes, eu não sei se tu corre para um lado ou corre para o outro. Por exemplo, voltando para a questão dos agrotóxicos nos alimentos. Toda vez que eu entro no supermercado e olho tudo aquilo e fico pensando, nossa, isso aí está cheio de agrotóxico. Se é, por um lado, importante comer tudo isso, por outro, eu tenho que procurar uma alternativa. E que hoje se tem em números, já um número bem maior de feiras orgânicas. Então, nesse caminho, talvez, a gente possa estar fazendo uma prevenção primária? Por exemplo, faz... Já está provado isso, não. Que os orgânicos vão dar menos câncer. Mas lá em casa, por exemplo, faz 10 anos que a gente só come orgânicos. Porque o que acontece? Até as coisas ficarem provadas em ciência, demora anos e anos e anos, às vezes muitos anos. Ainda mais nos estudos de prevenção primária. Tu tem que fazer isso tudo aqui, esperar, nesse estudo dos carboidratos, tem que esperar 20 anos para ter resultado. 20 anos passou, né? Passou muito tempo já. E tem que investir também na pesquisa. Qual é a decisão que a pessoa vai ter no seu dia a dia, né? Então, faz 10 anos que nós só comemos orgânicos. Porque já tem toda a lógica que isso vai ter menos agrotóxicos e que vai dar menos problemas, por exemplo, né? Eu sempre olho, por exemplo, um bebezinho vai dar as comidinhas com agrotóxico. Eu fico pensando, nossa, é veneninho que está dando o dedo. Essa é a... Essa é a lógica. Isso aí não são alimentos caros, não é, Edu? Claro, qual é o problema? A maioria da população ainda não tem essa. São mais caros. Como é que a gente pode dividir? Quais são o tipo de câncer que tem maior incidência? Quais são os mais agressivos? Como é que a gente pode entrar nesse... Número um no Brasil, no Brasil, Sudeste-Sul, vamos dizer assim, Sudeste-Sul, Centro-Oeste, é câncer de mama para as mulheres. Norte-Nordeste é câncer de colo de útero. Ainda é o maior incidência. Então, para cá, é o câncer de mama bem na frente. E para homens, é o câncer de próstata. Para homens, o número um é o câncer de próstata. No Brasil, em geral. No Brasil, em geral, é o câncer de próstata que é para homens. Homens não têm essa diferença que tem nas mulheres, não tem para homens. E o segundo é o câncer de pulmão, né? Mas o câncer de pulmão está regredindo, né? Já começou a regredir porque as campanhas contra o tabagismo, nós estávamos falando antes, né? Sutil efeito, né? Então, as pessoas estão fumando menos, né? Estão fumando menos. E é um tipo de câncer que não tem como fazer um exame preventivo, né? Para detectar no início. Câncer de pulmão? De pulmão. É a última recomendação que tem porque, geralmente, era mais... Se pegava mais na frente ainda porque no tórax é mais difícil ainda se ver nódulos. Então, faz dois anos, tem uma recomendação de que quem fuma tem que fazer uma tomografia de tórax anual. Porque no pulmão tem espaço. É muito mais difícil de pegar do que na mama, que está para fora, né? Mas no pulmão é muito mais difícil. Então, quem fuma pelo menos uma vez por ano tem que fazer uma tomografia de tórax, mesmo que não sinta nada. Porque a tomografia de tórax é dez vezes superior ao raio-x. Então, o que é que se fazia? Um raio-x. Mas isso é dez vezes inferior à tomografia. Então, os pacientes fumantes têm que fazer isso. E o fumante de segunda mão, o fumante passivo, é muito importante também, né? Então, se algum de nós estiver fumando aqui, todo mundo está fumando. Ah, tá, mas quanto tempo demora feito o fumo aqui? Vinte minutos. Vinte minutos, todo mundo está fumando junto. Vinte minutos já começa a ter todas as alterações que o cigarro pode trazer, né? Vinte minutos, os cílios, né? Os cílios que tem no nariz, na área respiratória, paralisam. Tem uma paralisia e vai começando a entrar germes e outras coisas, né? Doutor, e a diferença entre o cigarro e o eletrônico, que agora está mais comum, não é? Isso. Então, o cigarro eletrônico está mais comum. Mais comum que antigamente, Lucas. Bem mais comum. Mesmo sendo proibido no Brasil, né? Tem nas festas jovens aí, o que eu tenho visto das filhas falarem, né? Que tem cigarro eletrônico, assim, um grande número, um grande número de cigarros eletrônicos. Já houve até morte, né? Isso aí nos Estados Unidos agora tem até uma doença ligada a cigarros eletrônicos. E aí nos Estados Unidos é muito mais que no Brasil, como é liberado, né? Tem uma epidemia, um cigarro eletrônico, então troca de sabor, troca de cor, então eles usam várias coisas. Mas ele é tão perigoso quanto... Pro câncer não sabe ainda, porque pro câncer tem que esperar, né? Então, geralmente começa a fumar hoje, os efeitos não aparecem hoje, né? Pra tumor. Pra tumor é 20, 30 anos pra dar, né? Então, com cigarros eletrônicos não se sabe. E na Aguilé? Mas muitas vezes tem, muito provavelmente vai ter efeitos semelhantes, provavelmente. Mas tem uma doença intersticial pulmonar muito grave nos Estados Unidos. E a gente pode dizer que tem, que a gente sabe quais são as causas do câncer? Ou nem sempre a gente pode dizer isso? Número um das causas, cigarro. 30%. Então, se a gente fosse pegar hoje... Digamos um caso assim, a pessoa não é fumante. Não é fumante. Número dois, dieta. Número dois das causas é a dieta. Dieta barra obesidade. Porque o que que tá acontecendo? Em todo mundo não, mas nos países desenvolvidos, em desenvolvimento, em alguns em desenvolvimento, como no Brasil, o cigarro tá caindo, né? Mas nós estamos falando de gente que fumou há 20 anos atrás. E a obesidade tá subindo, né? Então, a previsão da Organização Mundial da Saúde é que em cinco anos a obesidade vai ultrapassar o cigarro e vai ser a causa número um de câncer no mundo. Obesidade barra sobrepeso, né? Não é só a obesidade, né? Tem que botar o sobrepeso junto com a obesidade. Então, a obesidade e sobrepeso vão se tornar a causa número um. Porque dos jovens americanos, jovens e crianças, eu vi um número recente, um terço já tem sobrepeso e obesidade. Na parte infantil já. Então, essa é a causa número um. Dieta inclui comidas, bebidas, né? Adoçantes. Adoçantes. Os estudos dos adoçantes eram em... Que provaram o câncer eram em ratos. Então, nos adultos não tem uma comprovação. Não tem uma comprovação. Mas é um risco. É melhor não tomar adoçantes. Porque não se está claro, pode ter outros efeitos. Então, melhor é o café sem nada, né? Melhor sem café, sem açúcar. Eu estava na Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra em 94, que eu estava lá. Janeiro. No primeiro dia que cheguei no hospital, fui tomar café. Na hora do... Na cafeteria, fui pegar um café. Fui pegar o açúcar. Não tinha na mesa. Puxa, a pessoa que estava aqui deve ter levado o açúcar, né? Fui lá no balcão, pediu o açúcar refinado. Não tem. Mas como? Como não tem? Como é que as pessoas fazem aqui? Não. Em 1994. É 26 anos atrás. Não existe no hospital o açúcar refinado. O máximo que a gente vai conseguir é o açúcar mascavo. Então, eu vou lá dentro. Ela disse, eu vou lá dentro. Vou pegar. Tem açúcar mascavo para quem quiser. Então, isso há 26 anos atrás, quando já nem se falava... Talvez o refrigerante também tenha... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Cada latinha de refrigerante, 350 ml, mais ou menos. A latinha do passado, vamos dizer. A latinha que se começou. São oito colheres de chá de açúcar. Pega oito pedrinhas de açúcar e põe ali dentro. Voltando só à questão do cigarro ali, falando. O narnilé. Esse é pior ainda, né? Esse é pior ainda. Esse que parece mais... Tudo que parece mais festivo, mais arte, liberdade, assim, é pior. É pior. Também tem as mesmas... Todas essas formas de tabaco, todas elas estavam alcançadas. Então, um terço de tudo que é câncer. E agora o que está se vendo, a última do câncer de que lançava o cigarro, é o câncer de cigarro de terceira mão. Tem o câncer passivo, né? Que é aquele que se a gente estiver fumando. E tem agora o de terceira mão, né? A causa é que se a gente está num quarto de hotel que se acostumava a fumar antes. Contaminado, por exemplo. Contaminado. Pô, mas está no ar, não. O pessoal foi lá, desinfetou o quarto, todo mundo limpou, tudo. Mas onde é que está? Está nas paredes. Está no chão. Está no... Não está no ar, né? Pode ser que tenha até alguma partícula lá, mas ele está no ambiente. Então, esse é o câncer de pulmão de terceira via. E que é um fator que está sendo estudado como potencial fator. E outro, poluição, né? A poluição é um outro fator, assim, que está no... Que a gente nem falou, mas que é um dos fatores de prevenção primária. A poluição está aumentando a causa de morte por poluição abruptamente, assim, né? Toda vez que eu estou em um carro e na frente uma descarga de gás carbônico com ar-condicionado que vem, eu digo, ai, meu Deus, está entrando um... Outra coisa que a gente pode botar como causa nas pessoas jovens, a gente pode botar isso como uma suposta causa, né? Tem um estudo inglês agora mostrando que as pessoas na Inglaterra que vivem à beira das rodovias, né? País menor, né? É o Rio Grande do Sul, Inglaterra, com 50 milhões. Pessoas que vivem à beira de rodovias têm mais câncer de quem vive mais preteroso. As políticas públicas, como é que elas... É, tem, então... Porque essas coisas, questão do açúcar, do seque refinado, questão do cigarro, isso tudo deveria estar ligado às políticas públicas, né? Nós precisamos fazer um intervalo, daí na volta a gente retorna, então, com a sua pergunta, tá bom, Alexandre? Nós já voltamos, não saia daí. Tchau, tchau. E aí 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 O Frente a Frente está de volta para falar sobre tratamento e prevenção do câncer. Estamos recebendo o doutor Jefferson Vinholes, diretor da Clínica de Oncologia de Porto Alegre. E eu passo direto a palavra então para o Alexandre, que tinha uma pergunta para fazer no final do bloco anterior. É relacionado às políticas públicas, desde a questão dos alimentos, a questão dos produtos químicos, eu acho que como o país está diante dessa questão. Então teve, eu acho que há uns dois meses atrás o ministro Guedes falou de ter uma taxa referente a imposto sobre produtos com açúcar, assim, mais ou menos isso que ele falou, não ficou bem claro. Mas essa taxa já existe em cidades americanas. Então, se tu for lá em algumas cidades e tu compra o refrigerante, tem uma taxa do refrigerante. Tem cidades que cobram, como a gente sabe que tudo, obesidade, essas coisas, tem cidades que cobram, põe no preço do refrigerante uma taxa municipal. Uma pessoa que quer fazer isso, quer, então, só que ela vai dar custos para a sua comunidade. Então, Filadélfia tem taxa no refrigerante por causa do... Filadélfia, São Francisco, Oakland, Califórnia, Albany, Nova York, Chicago tem taxa. Então, algumas cidades, né, o que é que eu tenho visto nos Estados Unidos? Que são as cidades impondo restrições, assim, né, então tu quer fazer isso, então tu vai pagar mais, que é por fazer isso. Tu tem que reembolsar a cidade, porque a cidade vai ter gastos contigo em algum momento depois, né. Então, é por aí que está indo nos Estados Unidos. Eu vejo uma grande... Mesmo com tudo que se falha dos refrigerantes, não foi suficiente lá ainda, né. E no Brasil, acho que nós estamos... Eu acho que essa taxa não foi muito adiante ainda, né. Qual o país que está à frente em pesquisa e tratamento? Os Estados Unidos são aqueles que começaram a colocar as taxas sobre esses produtos de açúcar, né, que podem trazer malefícios. Se eu não dizer se tivesse um... Mas, em geral, em tratamento do câncer, é os Estados Unidos? São os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Por quê? Porque tem mais recursos. Um, tem mais recursos. Dois, que eles são muito preocupados com saúde na média. E tem mais pesquisa também. Mesmo, é, são mais preocupados com saúde. E a saúde tem que ser... As pesquisas são bancadas em partes pelo governo, Mas, em todo o mundo, o governo colabora com X, fora o governo americano, que é a maior cobertura. E a indústria colabora com muito mais. Tem que ter muito dinheiro. Um remédio de oncologia que chega em média... Um remédio. Na média, custa... Para um ser aprovado, milhares foram reprovados. Milhares, esse é o nome. Então, para chegar a um, você tem que botar toda a pesquisa que você fez para esse um, para dar certo, fora o que deu. Toda a pesquisa que você fez, que infelizmente, os outros eram errados. É um bilhão de dólares. Um bilhão para não dar certo. Então, alguém tem que botar um bilhão, né? Sem saber se vai dar certo, né? E as companhias têm que... Alguém tem que botar um bilhão em vários remédios para várias doenças. Vocês imaginem... Tudo isso, câncerão, mas tem uns remédios de cardiologia, de reumato, tem tudo. Então, tem que ter muito dinheiro para a pesquisa. E os governos têm dinheiro limitado, né? Mesmo, às vezes, onde mais tem dinheiro é limitado. E aqui no Brasil, muito menos ainda, né? Doutor, o Instituto Pan Cancer, ele concluiu uma pesquisa recentemente, foi agora em fevereiro, sobre o estudo de onde e por que surgiriam os tumores, né? A partir de uma análise do genoma. De que forma isso é importante? De que forma a gente pode se beneficiar na prática com esse estudo todo? É que, por exemplo, o que é quimio? A quimioterapia, que é o tratamento principal, vamos dizer, ainda hoje, quando o tumor não é mais local, né? Ataca células e crescem rápido. É isso aí. Não tem grandes pensamentos por trás. E, sabendo como é que cada câncer é formado, quais são as letrinhas de cada câncer lá, tu pode fazer remédios para atacar defeitos que tenham nas letrinhas. Entende? Tu pode desenvolver remédios e é para onde isso está indo, na realidade. Agora que já se sabe as letrinhas da maioria dos tumores, tu pode desenvolver um remédio específico que é para aquele tumor. A gente está se deschaveando o câncer, na realidade, para ver qual é o problema daquele câncer. Mas qual é a questão? É que o câncer que a pessoa A tem não é igual ao câncer que a pessoa B tem. Uma boa parte é igual, mas não é totalmente igual. É individualizado. É individualizado. Então, os remédios, tem muitos remédios agora sendo desenvolvidos em laboratório. Os químicos, então, vão lá e veem, puxa, o câncer está com essas letras que estão alteradas, vamos atacar aqui. Então, muitos remédios estão começando a partir do laboratório já, e para depois chegar à clínica, na realidade. Antigamente, não, os remédios iam todos da natureza, né? Se coletava das florestas, dos mares, né? De todos os tipos que se achava. E agora já se começou em laboratório e o pancâncer vai ajudar muito. Mas demora também para... Para chegar. Essa é uma das novidades, então. Essa é uma das novidades. Eu queria só retomar antes, para encerrar, a questão de prevenção. A gente está entrando em tratamento, mas nos falamos de câncer de mama, exames, né? Digamos, na prevenção secundária e próstata. Tá, mas nós temos também colo de útero, que daí tem o HPV. Eu acho que é importante nós falarmos um pouquinho sobre isso. E do intestino, porque o intestino, esse sim, a gente pode prevenir, né? Então, tem o HPV, né? Que está... O HPV provoca vários cânceres. Eu acho que isso não é muito claro na população. Então, é câncer de... Tem não só o câncer ginecológico, ali o câncer do colo do útero, o câncer da vagina e o câncer anal também. E câncer de boca. Então, esse é importante, botar o câncer de boca e faringe, por quê? O fumo está regredindo, como a gente sabe. O principal causador de fumo de câncer dessa área aqui é o cigarro e a bebida. Mas com a regressão do cigarro, né? Onde tem mais... Cito dos Estados Unidos, quando a gente tem mais dados. Cigarro regredindo, está reduzindo o câncer de cabeça e pescoço do cigarro. Só que o câncer do HPV nos Estados Unidos passou do cigarro. Passou do cigarro para a cabeça e pescoço. Então, a maioria dos casos de cabeça e pescoço dos Estados Unidos são causados pelo HPV. E homens jovens? Homens jovens e mulheres jovens. Homens jovens e mulheres jovens. E é um câncer prevenível. É fazer a vacina do HPV, né? Que começou a estar liberada antes que é para as mulheres, né? De 11 a 14 anos e agora que é para os homens também. E que foram os primeiros estudos. Mas agora isso já foi estendido até mulheres, né? Na rede privada. Pode tomar até mais tarde. Até 25 anos pode tomar vacina preventiva ainda em quem não tem o HPV. E últimos estudos, está se falando, eu falei com os ginecos recentemente. Parece que vai se estender até 40 anos. Então, essa vacina do HPV vai tomar uma proporção muito maior que se tem. Mas na rede pública o que tem é de 11 a 14 e 15 anos. E é muito importante que o câncer de colo de útero, aqui na região sul não é o número 1, mas é o número 3, 4. É muito frequente. E ele está aumentando. E não está reduzindo. O câncer de colo de útero, todo mundo sabe, é um dos casos que mais sabe. Puxa, hábitos de higiene saudável, aquilo tudo. Pois é, eu ia dizer, ele está ligado às condições socioeconômicas da população também. Está ligado às condições socioeconômicas, está ligado ao cigarro, está ligado a múltiplos parceiros sexuais, né? Tem estudos que estão mostrando que a pessoa que tem mais de 10 parceiros sexuais tem mais chance de ter câncer de colo de útero. E o exame preventivo seria para as mulheres e para os homens não teria como fazer exame, né? Não tem um grande exame preventivo, claro. E o câncer de intestino, que tu tinha falado antes, e o que serve, então todo mundo tem que fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos. E recentemente foi reduzido para 45, né? Nos Estados Unidos, na América, Câncer Social, Sociedade de Câncer Americana, reduziu para 45. Então, quem vocês conhecem que fez uma colonoscopia acima dos 45 anos? É muito raro, não fizesse, mas é muito raro. Porque aí sim, aí não é o dedo, né? É todo um aparelho que entra, as pessoas ficam com mil fantasias, o que pode acontecer? E eu já fiz também, não acontece absolutamente nada. A pessoa está anestesiado, está dormindo, não vê nada. Se não contarem que fez o exame, nem sabe. A média nem sabe o que aconteceu. E é um exame... A prova mesmo é que foi filmado, senão a pessoa não sabe que fez. Porque estava uma anestesia ali, passou a anestesia. Então, esse é o exame fundamental para se reconhecer câncer de intestino, que é o segundo ou terceiro tumor, dependendo do estado do Brasil, em incidência. Muito frequente. E nesse exame, por exemplo, pode-se prevenir o câncer? Pode-se prevenir. Contra um pólipo, por exemplo, e retira. Porque tem os pólipos. O que é o pólipo? É uma verruga de pele. Essa verruga de pele, no intestino, que é o adenoma, que é o tumor bem, ele se transforma em câncer depois. Então, nesse próprio exame, pode ir lá e se cortar o pólipozinho, se cauteriza e termina. Então, câncer muito prevenível, assim. O chato do exame pode ser a preparação, porque a pessoa tem que ter o intestino preparado. Mas, pessoal, é muito menos complicado do que um câncer de intestino, né? Muito menos, muito menos. E a pessoa tem que repetir a coloscopia depois, uns 10 anos, pelo menos, tem que ser repetida depois para se ver. Mas é pouco comum as pessoas fazerem. Os medos e os mitos acabam deixando mais próximo a vida complicada, né? Os medos e os mitos. Os medos e os mitos para tudo. E, às vezes, mesmo com informação, as pessoas demoram. Parece que a informação tem que ser dada. Puxa, mas a gente já falou de tal assunto. Assim, mas para a gente absorver, até em outras coisas da nossa vida pessoal, até a gente começar a ter uma atitude, parece que tem que ser repetida 10 vezes, às vezes, né? Às vezes, até os nossos pais diziam, não faz isso, não faz isso. Às vezes, lá pela sétima e oitava, aqui a gente, puxa, não vou mais fazer mesmo, né? Então, por isso que as informações têm que ser repetidas, né? Doutor, uma dúvida que eu tenho. Porque, em alguns casos, o paciente passa pelo tratamento, é bem-sucedido, e anos depois o câncer retorna. Por que isso acontece? Porque ele nunca foi embora. Ele nunca foi embora. Aparentemente bem-sucedido o tratamento. Então, para chegar em um centímetro na mama ali, olha, para fora, né? Muitas mamas são pequenas, fácil de... Não fácil de ver, mas não é muito difícil, um centímetro. Para ele chegar a um centímetro, ele já viveu no mínimo cinco anos. Para chegar a um, ele já tem cinco. Cinco anos. Na média, né? Claro, tem câncer mais agressivo, isso que é menos tempo, né? O câncer mais lento, isso é mais de sete, oito anos. Então, durante esse tempo, a partir de um tempo, ele pode começar a dar celulazinhos e que passam da mama e entram na corrente sanguínea. Então, foi operado? Já foi. Já foi. Em alguns casos. Para a maioria das pessoas, é operado e acaba sendo curado. Mas muitos, o tumor já foi embora antes. Pô, mas como é que os exames não viram? Foi lá, fez toda a checagem. É que os exames só pegam coisas a partir de um certo tamanho. Coisas pequenininhas, não pegam. E só precisa de uma célula, de uma micro, 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 que não aparecem os exames para acontecer isso. Então, o tumor já foi. Teve uma senhora, constrói agora, faz um mês, que teve tumor de mama em 1974. 1974. 35 anos depois, voltou o tumor. Pronto, eu faço o exame há 30 anos. O que aconteceu? 1973, eu disse, cara, foi quando aconteceu. Mas por quê? Ele ficou lá, foi lá, né? Foi lá, ficou em alguma hora, o que a gente não sabe qual é, e ficou dormindo. Ficou dormindo 30 e poucos anos. De repente, algum desequilíbrio, pô, mas por que não se manifestou antes? Porque todos os dias a nossa imunidade está lutando contra o tumor. Todos os dias, todos nós, temos alguma célula que não se reproduz direito e pode dar um câncer. Todos os dias, todos os minutos, está lá a nossa imunidade combatendo, sempre. Está a nossa imunidade combatendo as células. Quem não tem tumor? Mas, de repente, a imunidade pode diminuir. Por N fatores. Por outras doenças, por estresse, por seja o que for. Nossa imunidade diminui e começa. E aquela célula que estava dormindo lá, vem à tona. Doutor, em relação à questão do tratamento, né? O emocional do paciente. Como ele pode ser, como ele pode ajudar a pessoa que está doente? E uma outra pergunta. Quais os tipos de tratamento que se usa? Assim, do emocional, assim, Acho que todos os pacientes que tiveram câncer têm que ter um acompanhamento psicológico em algum momento. Ou isso afeta a cabeça da pessoa no início, ou no meio, ou depois que termina, ou às vezes anos mais tarde. Varia quando afeta. Então, a participação do psicólogo, psiquiatra, é muito importante. Que é para manter a pessoa fazendo o tratamento. E até porque, uma das coisas muito comuns que a gente tem hoje em dia, em câncer de mama, por exemplo, é os homens irem embora, né? Isso é muito comum. Teve um número até, que eu vi, um número nacional, que o número dizia que um em cada dois casamentos se desfaz no câncer de mama. Eu achei muito alto, né? Mas, vamos dar um desconto, que seja 25, 30%. Então, é um bom número. A pessoa já tem que lidar com o tumor, já tem que lidar, eu digo, casamento barra relacionamento. Então, isso é outra coisa que eu fiz. O contrário, é raro, né? O homem ter o câncer e a mulher ficar ao lado, apoiando. Isso é muito mais comum. O contrário até. A mulher já está vivendo sozinha. Nós temos casa, a mulher está vivendo sozinha há 10 anos, não tem um parceiro fixo. Às vezes, ela traz o marido, o ex, para dentro de casa. O que é a maternidade, não é mesmo? Traz o ex. Também, tem outros relacionamentos. Puxa, não, mas agora não posso abandonar ele. Vivemos 10 anos, vivemos 5 anos. A mulher traz a pessoa para casa, às vezes. Ou, se não, traz para casa, vem na consulta, compra os remédios, vai lá e dá os remédios que é para a pessoa, né? Que é para a pessoa. Então, é muito comum de relações passadas se reviverem. Uma se desfazem e outras se revivem, né? Quando tem um choque assim, isso, eu vejo que está acontecendo mais, né? Não sei porquê, mas mesmo de relação que se acabaram, nós temos uma relação que acabou faz 30 anos, a mulher assumiu completamente. Colocou para dentro de casa, fez o menu hospital e está cuidando como, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo nenhuma relação afetiva, né? Nenhuma relação formal, sexual, ela vai lá e cuida. Cuidadora, né? As mulheres têm. As mulheres são cuidadoras. E as filhas também. As filhas cuidam mais, né? Dos pais, com certeza. Doutor, ainda sobre a questão emocional, os grupos de apoio, qual o papel desses grupos? Isso no tratamento. É, nós também temos um grupo de apoio e eles são fundamentais, eu acho. Porque eles, com quem que tu vai falar disso, né? Pode falar com amigas, mas tem a visão das amigas, vai falar com os pais, com o marido. Mas é bom saber como é que os outros estão na mesma situação, estão passando por isso. Então, eu acho muito importante os grupos de relacionamento, os grupos de apoio coordenado pelas psicólogas e psiquiatras aí, que eles ajudam a pessoa a eu saber como é que ela, né? Como é que uma pessoa que está vivendo a mesma coisa, está enfrentando, né? Passou da diferença. É a questão do cabelo, né? Pois é, Daniela, quer compartilhar um pouquinho? É a questão do cabelo que fica tão visível, né? Como é que foi? Eu fui, eu fui, eu tive câncer, né? Tive câncer de mama, diagnosticado em dezembro de 2016. E operei em janeiro de 2017. Passei pela químia, pela rádio e tudo mais. E realmente, os grupos de apoio fazem toda a diferença. Porque tu consegue trocar ideias, não são ideias científicas, né? Óbvio, mas de vivência, né? De quem está passando pela mesma situação. E tu vê que é possível, né? Possível passar por isso e ter vida plena depois disso, né? Então, faz toda a diferença mesmo. Interessante que quem está passando por isso, que busque, né? Grupos de apoio, que tem vários aí. Tem as ligas por todas as cidades também. Mas tem pessoas que eu sempre já estava... Eu tento convencer as pessoas de ir para o grupo de apoio. Muitas não querem. Puxa, mas eu vou me expor lá. Eu digo, mas não é que nem os grupos de alcoólicos, né? O que as pessoas têm dos filmes? Porque a maioria das pessoas nunca viram um grupo de apoio, né? As pessoas têm ideia dos filmes, que são grupos de alcoólicos anônimos. Que a pessoa tem que ir lá, se apresentar, contar toda a sua história, né? Não precisa de um grupo de apoio. Não precisa contar nada, né? Não precisa. Tu fala se tu quiser, né? Mas é muito rico para tu trocar experiências, né? Então, é muito importante. As pessoas deviam fazer mais... Tratamentos, geralmente quando as pessoas estão, obviamente, fragilizadas emocionalmente, dependendo... Muitas vezes se busca alguns tratamentos complementares, dentro do tratamento da medicina convencional. E muitas vezes as pessoas acabam utilizando também florais, chás, outras coisas, e elas não falam para o médico. E isso pode interferir no tratamento? Certo. Eu tenho... Eu tenho... Até dois meses atrás, não. Eu tenho até o Instagram, onde eu dou dicas de saúde, né? Uma das coisas que eu postei agora, semana passada, foi sobre suplementos e vitaminas. Então, o que a gente... É muito comum. As pessoas usarem suplementos, vitaminas, as mais variadas, ômega 13. Nos Estados Unidos é uma super indústria, né? Super. Eu vi mais de 300 bilhões de dólares. É uma coisa muito grande. E o que é que geralmente o médico dizia? Tá bem, pode tomar, não deve interferir no tratamento. Mas tem um estudo, agora um estudo americano também, com mil e cem mulheres, que estavam usando suplementos, estavam fazendo quimioterapia preventiva. Essa. Só vai lá, tira a mama ou tira uma parte da mama e depois faz um tratamento preventivo. Então, se pegaram mil e cem mulheres americanas que estavam fazendo quimioterapia e viu quem estava usando suplementos. Vários suplementos, né? Esses tem N suplementos aí, tem ômega 3 também, tem vitamina B12. E se comparou, quem estava usando suplementos durante a quimio e quem não estava. E os suplementos, eles, alguns suplementos são antioxidantes, né? Tem vários desses suplementos que são antioxidantes também que se usa. Tem uma lista enorme de antioxidantes. Diminui o efeito da quimio. E já. Os pacientes que usaram, aumentou a recidiva deles. Então, não é aquilo que a gente pensa. Ó, não, tu pode tomar a vitamina tal, por quê? Ah, porque se bem não faz, o que que esse paciente dizia? Bah, mas mal não vai fazer, né? A intuição popular era essa, né? Pô, mal não vai fazer tomar esse antioxidante lá, vou tomar uma, a vitamina B12. Pô, a vitamina B12, hein? Pô, é incrível esse número, as pessoas falam. Não, interfere, tem, interfere com a ação da quimioterapia, pelo menos em mama, está claro agora. Então, tem que se suspender quem estava tomando. Não dá mais para tomar, porque diminui assim, aumenta a recidiva em pelo menos 20%. Então, suplementos durante a quimioterapia, não dá. Fora da quimio, não se sabe. Fora da quimio, vários desses benefícios não estão comprovados. Mas agora tem um estudo, pela primeira vez apareceu isso, que está claro no estudo. E, por exemplo, o chá, que é uma coisa tão, ah, chá não, né? Chá não tem problema. Chá, café, café ao contrário até. Café, café, sem açúcar, claro, né? Vamos marcar no café sem açúcar. O café tem dois tumores, tem uma revisão também recente, mostrando que o café pode prevenir até, pode reduzir o risco de pelo menos dois tumores. Tumor de endométrio e tumor de fígado. Então, teve um grande estudo, reuniram, teve um estudo inglês agora recente, que reuniu toda a literatura que tinha disso. E tem dois, tumor de endométrio e tumor do útero, da mucosa ali do útero, né? E os pacientes bebedores de café, pelo menos duas xícaras por dia, tinham uma diminuição da existência de tumor de endométrio e tumor de fígado. O hepatoma. Por quê? Não se sabe bem, mas o café tem 500 substâncias, tá bem? A gente acha que o café é só cafeína, né? Mas não, tem polifenóis, tem ácidos clorogênicos e esses dois parecem que estão envolvidos na diminuição do risco, né? Que está associado pelo menos a esses dois cânceres. E tem um estudo ainda polêmico também, recente também, que mostrou que até para mama, que mulheres na pós-menopausa, que estão pelo menos duas xícaras de café por dia, tem uma diminuição da incidência do câncer de mama. A gente só precisa cuidar, às vezes quando se diz, aí as pessoas são um café muito, 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 né? Sempre tem que ter o equilíbrio. Isso, mas esse do fígado e do endométrio, até a Organização Mundial da Saúde já botou nas suas recomendações, que é praticamente definitivo, que diminui a chance das pessoas terem tumor de cálculo. Tumor desses dois órgãos tomando café. E o câncer de pele, doutor, a gente não falou ainda. A incidência também é bastante alta, não é? Está aumentando, se multiplicando, né? Geralmente o câncer de pele é o câncer do passado, né? O câncer é o sol que nós tomamos na nossa adolescência, a juventude, que anos mais tarde aparece, né? E nem tinha protetores, né? Quando eu era jovem, nem existia protetores, não era que se tomava ou não, né? E esse é o câncer que está em grande ascendência, né? Parece que o sol também, os raios ultravioletas estão mais fortes também, por questões todas ambientais aí, tem estudos mostrando, né? Então na Austrália está uma epidemia praticamente, né? De câncer de pele, melanoma, melanoma. Então esse é um dos que a gente tem que ter atenção e que está em grande aumento. A gente tem que usar, não tem problema para o sol, desde que use o protetor. Mas o que eu vejo? A pessoa até usa o protetor, foi para a bela da praia e apareceu um amigo, entrou no mar. O protetor dura, vamos dizer, 40 minutos, uma hora, uma hora e pouco, dependendo, e depois vai embora. E a pessoa fica 5 horas, a gente fica 4, 5 horas. Mas ficou 3 horas sem nada, daí... E no dia a dia, tem que usar também? Tem que usar naquelas pessoas que estão mais expostas. Eu acho que tecnicamente sim, tem pessoas que estão mais expostas, né? Para agricultores que estão expostos ali, né? Só o de pino a pino, né? Então esses tem que usar, né? Então, também que tu lembrou, porque é o câncer que dá franca ascendência, o câncer de pele, né? E parece um câncer menor, né? Exatamente. Mas ele tem um percentual alto de óbito, né? Muito, muito. Melanoma, principalmente, está aumentando, né? E agora as pessoas dos países mais ricos estão indo cada vez mais para praias nos países mais tropicais, né? Então isso é uma das causas de aumento em vários países, que a pessoa chega lá e não está acostumada a usar protetor e o sol realmente pode aumentar o risco de câncer, sem dúvidas. É em massa. Eu gostaria de retomar um pouquinho a questão das novidades na pesquisa, o que tem sido descoberto. Quais são as novidades em tratamento e também em medicamentos? Acho que em tratamento a grande novidade que tem é a imunoterapia. Por quê? Porque o único tumor que tinha alguma imunoterapia por anos foi o melanoma. Tinha algumas formas mais antigas de imunoterapia. Então, já faz mais de 30 anos que se fala na imunoterapia, a impressão geral que se tinha é que ela não ia ajudar. Porque a ajuda no principal tumor que pode ter, que tinha indícios de estar ligado à imunidade, era o melanoma, ela ajudava pouco. E agora tem um boom, tem um aumento da imunoterapia incrível. Então o que a imunoterapia faz? Ao contrário da químio, a imunoma não age direto sobre a célula, na maior parte das vezes. E ela vai lá e estimula as nossas células a lutarem contra o tumor. Porque nós temos um monte de células que lutam contra os tumores. Então a imunoterapia vai lá e estimula o próprio organismo a lutar contra o tumor. Isso que começou com o melanoma, agora se estendeu para tumor de pulmão, tumor de cabeça e pescoço, tumor de bexiga, chegou no tumor de mama agora, tumores e outros tumores. Então está sendo testado em tudo, mas já está aprovado em pelo menos 7 ou 8 tumores. Mas principalmente quando o tumor já é avançado. Tem um monte de... E agora chegou na mama, não faz 6, 8 meses que chegou na mama. Em algum tipo de tumores de mama, pode-se usar a imunoterapia com grandes benefícios. E toda a tarefa da imunoterapia agora é chegar na parte mais precoce, que teoricamente vai ter mais ação ainda, porque tu vai poder estimular a imunidade antes ainda do câncer ter se desenvolvido, isso e isso, espalhado. Então tem um estudo recente agora em mama, tumores de mama. Muitos tumores de mama, quando são operados, não tem, não dá para ser operados de início, por exemplo. O tumor já está com 4, 5 centímetros, tem que se fazer uma quimioterapia para diminuir o tumor antes de operar. E aí tem um estudo agora que foi publicado em um dos grandes jornais americanos, recente, que quimio mais imuno em um tipo de tumor chamado de triplo negativo de mulheres, aumenta muito o resultado da quimio. Então olha o interessante. A quimio não vai embora, né? Mas se achou uma grande ajuda, né? A quimio mais imuno, comparado só com a quimio, nesses tumores de mama que precisam de tratamento antes da cirurgia, aumentou o efeito muito, muito. E de que forma é administrada? Nesse tempo terminou, mas um minutinho então, por exemplo. De que forma é administrada? É intravenosa mesmo? E ela causa reações como a quimioterapia ou não? Não. Ela não cai cabelo, daí não baixa a imunidade. Mas ela pode causar algumas inflamações, porque tu estimula as tuas células a lutarem contra o tumor, mas tu estimula o teu sistema imune em geral. Então a pessoa às vezes faz alguma reação imune. Às vezes pulmão, pele, pode ter manchas, pode ter alguma coisa no fígado, tem as suas itias, pode causar algumas inflamações. Mas é muito menos tóxico do que a quimio, não se compara. Tá certo, bom, nosso tempo infelizmente já terminou. Doutor Vinholes, muito obrigada por participar do nosso programa. Agradeço também a presença dos nossos convidados e a sua audiência, muito obrigada. Uma boa noite pra você e até o próximo Frente a Frente. Uma boa noite pra você e até o próximo Frente a Frente. Obrigado.